Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Falta ainda o confronto decisivo com o Santos no domingo, mas para Leão. O ano que vem já começou. Eu acho que quem estava acostumado a ver os coletivos, eles mudaram. O time que vai entrar domingo tem um laço de pegada também, de transpiração. É isso que nós queremos, nós transpiramos muito no treinamento, marcamos muito, sem deixar de ser ofensivo. Muito pelo contrário, a ofensividade do time aumentou e é isso que a gente queria. Leão, que renovou o contrato com o Tricolor por mais um ano até o final de 2012, reconhece que o desempenho da equipe podia ter sido melhor. No entanto, mantém o discurso otimista e admite, Libertadores passa o tempo todo por sua cabeça. Passa e muito. Muita gente não acredita. Mas quem convive no futebol há muito tempo, sabe que certas coisas, que para outros que vêm de fora é impossível, para nós torna-se normal. E eu acredito nisso também, nessas coisas de resultado normais. E por isso, que a tua pergunta cabe perfeitamente bem. Passa a Libertadores deste ano, na cabeça de todos nós, para amanhã, para o ano que vem. E o do ano que vem, nem se fala, torna-se obrigação. A Demilson e Rafinha, jogadores da base, foram observados pelo treinador no coletivo desta sexta-feira. E para os que esperam estar entre os titulares daqui para frente, fica a dica. Para jogar, precisa mais do que uma técnica, mais do que uma raça, precisa aumentar a inteligência, o espírito definido, eu diria o comprometimento do jogador, antes de mais nada, com a sua equipe, com o seu time, com os seus companheiros. Eu acho que um jogador que não tem esse comprometimento, eu acho que ele não deve ficar. Eu acho que ele não é, eu diria, merecedor de uma grande equipe. Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão!